O Sesc Casa do Artesão está realizando todos os sábados uma atração diferente para o público. É que os artesãos estão podendo mostrar a forma como produzem suas obras. É o programa Conhecendo o Artesão. São xícaras bombonieri cumbucas, com temática e inspiração indígena. As peças têm cores requintadas e são valorizadas pelo grafismo de algumas etnias. A artesã, que é paulista, migrou para Mato Grosso. Residindo em chapada dos lembranços, afinou mais a criação das peças com a cara da cultura matogrossense. É muito emocionante trabalhar com esse tipo de coisas, procurar enaltecer os grafismos, mostrar que tipos de grafismos que nós temos na nossa região, que eu era de Barra do Garças, agora morando em Chapada dos Guimarães. Eu vou procurar estudar os grafismos africanos na cerâmica, que vieram da África e estão nas nossas cerâmicas ainda. Vou ver se eu consigo produzir isso para as nossas cerâmicas, mostrar a nossa raiz, realmente. Lucy Leica, ao ser inserida na exposição do Sesc, desenvolve suas criações assim, aos olhos do público, contorno à principal ferramenta de trabalho da artesã. E as peças, produzidas por mãos tão talentosas, já atravessaram fronteiras. Chegando em Nova Iorque, foi um sucesso. Houve um projeto do governo brasileiro, do PAB, Programa do Artesanato Brasileiro, em levar artesãs para os Estados Unidos, para fazer uma exposição na sede da ONU em Nova Iorque, em 2014. E eu fui uma das escolhidas. Foi excelente. O diferencial dos trabalhos da artesã é que até a própria tinta empregada nas peças, é produzida artesanalmente, com a vegetação do cerrado. É uma coisa que a natureza nos dá. É a cor que a natureza vai nos dar. Não eu vou determinar, eu quero vermelho, vai sair o vermelho, não. É a cor que a natureza vai me oferecer. Um verde, um marrom, um transparente. O piqui, a gente, a hora que fala piqui, imagina amarelo. Mas não. Como é a casca, ele dá uma cor transparente, totalmente transparente, né? Para a gente estar esmaltando e é queimada a 1250 graus em forno elétrico e forno a gás. É o trabalho que eu faço. É o trabalho que eu faço.